Boa noite, pessoal. Nessa segunda aula de MC322, vamos falar de declaração de classes, então, como eu, de fato, crio uma classe para depois ser usada, ser instanciada, então, para depois criar objetos a partir dessa classe. Nessa aula, vamos entender, então, a estrutura de uma classe, então, atributos, métodos, vamos começar a falar de visibilidade. Vamos falar dos construtores e de como os objetos são instanciados. Só para lembrar da aula passada, as classes são o que se programa no código, então, são o que se fala, às vezes, um molde para os objetos, então, definem como objetos de um determinado tipo, de uma determinada classe, são feitos, então, atributos e métodos. E o objeto é o que existe em tempo de execução na memória do computador. Então, a partir das classes, na execução do código, são instanciados objetos. Um objeto, temos visto aqui, tem um conjunto de atributos, que determinam os estados do objeto, então, quais são as variáveis, basicamente, que determinam o estado do objeto. Tem algumas, tem as operações públicas, que são a interface do objeto, então, são a forma dos outros objetos interagirem com o objeto, então, os objetos se comunicam por meio das operações públicas, e podem ter algumas operações privadas, que apenas o próprio objeto, ou objetos da mesma classe, podem executar. Um objeto, então, recebe mensagens, com, basicamente, uma descrição de qual operação tem que ser executada. Então, recebe, por exemplo, aqui uma mensagem, executa uma operação X. Antes de falar de classes, vamos falar de pacotes, que é um conceito também importante para a estruturação e organização do código. Então, um pacote, ou package, em inglês, é um mecanismo que se usa para organizar classes relacionadas. Então, já temos visto, temos falado que organizar o código em classes é uma forma de estruturar o código, então, de ter um código mais organizado, os pacotes são uma forma ainda mais de organizar as classes. Então, basicamente, é um contenedor para classes, e pacotes podem ser, podem conter outros pacotes. Então, se forma, basicamente, uma estrutura hierárquica. E qual é a ideia? A ideia é que dentro do mesmo pacote tenha classes que estão, de alguma forma, relacionadas, que tratam o mesmo assunto. Por exemplo, nas classes Java, das APIs Java, tem, por exemplo, um pacote Java.io, que contém as classes para I.O., para input output, para entrada e saída. Então, o pacote, basicamente, é um encapsulamento lógico, então, uma estruturação lógica das classes, classes que estão relacionadas a um determinado assunto, vamos dizer. Em Java, um pacote também corresponde a uma pasta física, uma pasta física no computador. Então, a pasta, o pacote java.io ficará na pasta I.O., dentro da pasta Java, por exemplo. Então, os pacotes também têm uma estruturação física em Java, e em outras linguagens também. Em Java, também, os pacotes definem um que se chama namespace, então, um espaço de nomes, então, uma... que é uma forma de distinguir classes com o mesmo nome. Então, quando você quer identificar uma classe, para ter certeza que você está acessando aquela classe que você quer acessar, pode usar o nome completamente qualificado, né, Fully Qualified Name, que, basicamente, é o nome da classe, é, na verdade, o nome do pacote, né, mais o nome da classe. Então, por exemplo, nessa figura aqui, né, essas duas classes, classe X, aqui, classe X, né, tem o mesmo nome, mas como é que eles podem ser distinguidos, né, como é que eles podem ser acessados de forma diferente. Então, a classe X aqui fica no package A, né, então, falando package A.classe X, o sistema entende, o compilador entende que você quer acessar essa classe aqui. Essa outra fica dentro do pacote B, que fica dentro do pacote A, então, né, para acessar package A.package B.class X. Então, os pacotes e as classes, né, formam uma estrutura hierárquica, né, como é que vocês podem ver na plataforma, no Eclipse, e nas pastas, né, então, é uma forma também de separar, assim, espaços de nome, no sentido de poder ter classes que têm o mesmo nome, mas em pacotes diferentes, então, em assuntos diferentes, né. por exemplo, você pode ter uma classe monitor, não sei, que em um pacote pode representar o monitor uma tela, em outro pacote pode representar o monitoramento de alguma coisa, né. Então, assim, essa é a ideia, né. Quais são algumas boas práticas para o uso de pacotes, né. Então, é fundamental, né, que cada classe deve ter um pacote, né. Então, cada classe deve ser contida em um pacote, né. Mas, no geral, um pacote pode conter várias classes. Isso por quê? Porque, assim, se você quer que alguém, ou que você mesmo reutilize essa tal classe, ela precisa ter um namespace, ela precisa ter uma identidade, vamos dizer, que possa ser referenciada unicamente, né, que possa ser ter um nome unívoco, né. Tipicamente, como nomes, né, essa é mais uma convenção, mas se usa uma forma que é mais ou menos um, parece um nome de domínio web, mas reverso, né. Então, por exemplo, aqui, né, package.br.unicamp.ic.mc322, né, para dizer que são, que esse pacote contém classes relativas à disciplina mc322, né, e, por exemplo, poderia ter br.unicamp.ic.mc322.lab01, para dizer que essas são as classes do laboratório 01, né. Na execução do código, deve ser especificado o nome completamente qualificado da classe, né, a partir da pasta que contém as classes compiladas. Isso se vocês fazem, né, compilação, execução manual. Se vocês usarem alguma IDE, tipo Eclipse ou... ou outras, isso vai ser feito automaticamente, mas é bom saber, né. Então, para executar a classe br.unicamp.ic.mc322.calculadora, né, tem que colocar o nome completo. Aqui, só uma observação, né, uma anotação, uma observação sobre as últimas versões de Java, né. Então, versões mais recentes de Java, a partir, se eu não me engano, da versão 9 para frente, introduzem um conceito que se chama module, né, que basicamente é um contenedor de pacotes. Contenedor de pacotes com algumas propriedades ligadas mais ao deployment, né, liberação do software. Esses são conceitos que, enfim, não vamos precisar, né, nessa disciplina. Não são nem muito estabelecidos ainda, né, não tem muitas pessoas que usam. Então, não usaremos o conceito de modules em Java. Quem quiser aprofundar, ter mais detalhes sobre esse argumento, esse tópico, pode procurar nesse link ou assim na internet, né, ou na documentação do Java. O ponto importante que eu queria colocar é que o conceito de module do Java, né, não deve ser confundido com o conceito geral de módulo, né, que o módulo se entende como uma porção, uma parte de software que tem funcionalidades relacionadas entre si e que possa ser usada separadamente, né, então, um módulo de um sistema, uma parte de um sistema que realiza alguma funcionalidade, né, tem algumas funcionalidades relacionadas entre si, por exemplo, um módulo que se conecta ao banco, um módulo que se ocupa de visualizar a tela, né, coisa do tipo, um módulo de autenticação, né. Na programação objeto, na verdade, cada classe pode ser considerada um módulo de software, né, então, vocês podem acontecer, vão encontrar esse conceito de módulo Java, mas tenham em mente, tenham, lembrem que é uma feature, assim, introduzida mais recentemente, que não é um conceito de módulo software, né, módulo software, uma classe em si pode ser vista como módulo software, né, vamos voltar nisso na próxima aula.